Olá, todos os espectadores do site Saúde Frugal, eu sei que muita gente tem dificuldade no que comer no café da manhã, o que comer na janta, o que comer no almoço, o que comer no lanche, o que um frugívoro come. Bom dia, bem, primeiramente que vocês tenham uma excelente semana e nada melhor que a gente acordar uma segunda-feira e encontrar uma maravilha desse tipo, árvores, árvores, árvores e um café da manhã servido pelo filho, tim-tim, uma vitamina deliciosa, caldo de cana moído na hora, Hum, o que comer? Comer fruta? Coma mais fruta, como dizia nosso amigo Kel. Bem, principal bordão pro giro da atualidade no Brasil. É, todo mundo, tem até musiquinho já, já tem o bonde da fruta. É, o bonde da fruta. Bem, comam mais frutas. Por quê? Porque fruta faz bem pra saúde. Fruta foi a alimentação, não é comida não, a alimentação, o alimento que o senhor, a energia suprema do universo, nos enviou, nos deu de presente. Muito bom. Bom, o que comer de café da manhã? Não tem mistério. As pessoas já pensam mil coisas, etc. Mas isso aqui, o que os seres humanos comeriam no café da manhã, numa floresta sem ferramentas, sem panela, sem fogão, sem garfo, sem prato, sem talher, sem fax, sem industrialização? O que você acha que vai ser mais fácil? Só não podia ter essa vitamina, porque não ia bater no líquido de cana. Eu ia ter máquina pra espremer galo de cana. Mas, o que os seres humanos comeriam? Frutas, vegetais e castanhas. Mas, primariamente, frutas, porque é o que é mais disponível, o que é mais gostoso, o que atrai mais nossa atenção e o que você não precisa processamento. Ou seja, você pega como qualquer animal, pega com as mãos e... Já vem temperado, já vem pronto pro seu paladar, já vem macio, não precisa ser cozinhado. Ou seja, imagina você realmente querendo preparar o seu café da manhã numa floresta, sem leite de soja, sem queijo de secreções mamadas de um iluminante, sem panela pra fritar ovo e comer bacon, como os paleus, e sem, sabe, todas aquelas coisas industrializadas, sem pão, né? Como que você comeria, sinceramente? Vamos refletir um pouco. O que acontece? A gente não tem que separar café da manhã, almoço, jantar, a gente tem que pensar o que é natural pra seres humanos comerem no seu habitat natural. Ou seja, as nossas ferramentas são nossas mãos, nossas bocas, as partes dos animais, os bicos deles. Então isso, ou seja, anatomia anda lado a lado com fisiologia, forma, anatomia, determina a função. Se é um pássaro, tem asas e voa. Se tem asas, é pra voar. Se tem focinhos, é pra aparejar. Se tem polegares opostos, capacidade de sentir o gosto doce, capacidade de enxergar cores, é pra procurar fruta, coletar e gostar dela. Outros animais, outros animais, não sentem o gosto doce, não enxergam cores e não tem polegares opostos pra coletar e segurar. Simples, né? Então, por isso que epidemiologicamente, frutas e vegetais são correlacionados contra todo tipo de... E, aliás, o nosso são correlacionados, inversamente correlacionados a todo tipo de doença crônico-degenerativa. Ou seja, são protetores. Então, o que nós comemos de café na manhã? Isso aqui. Fruta do conte, deliciosa. Não, essa é a temoia, mãe. Ah, essa é a temoia? Essa é a temoia. A fruta do conte é essa. Caquis, bananas, aqui uma vitamina de banana, canela, caldo de cana, caqui e polpa de coco verde. Aqui a gente tem a temoia. É aquela mais escura que a fruta do conte é? É, quando ela madura, ela fica um pouco mais escura também, mas só que ela não tem aquele... Não sei, parece pedaço de açúcar, ela é mais suave e um pouco mais doce até, eu acho. Aham, é. É, e a fora dela também é diferente, né? A fruta do conte é mais... O formato... É. Mas, então, o que eu quero dizer? Fruta, vegetal, castanha. Se você precisa de um suco verde, passa um suco verde, demora um pouco mais, você tira as fibras. Não sou tão favorável ao suco verde, mas é melhor que qualquer coisa industrializada. processada, produtos de origem animal. Esse suco verde leva vegetais, que são bons para o intestino, né? Para todo o sistema digestivo. Ah, vegetais são necessários para qualquer dieta. Até mesmo a dieta onívora deveria incluir muitos vegetais, mesmo que você não queira virar vegano, crudívoro, frugívoro, né? Mas, então, o que nós comemos? Fruta até saciar. Se você tomar café da manhã. Eu não recomendo como nutricionista, e isso aqui também não é uma consulta, né? Eu não posso dar orientação nutricional para você online, mas eu particularmente pratico o jejum intermitente. A gente está quebrando, a gente está tomando nosso café da manhã já é meio dia e meia, né? Quase uma hora. Quase uma hora da tarde. Eu já espremi cana para a gente, já trabalhei, já fiz um monte de coisa, já peguei um pouco de som enquanto eu estava espremendo cana. Já limpei com o seu filho. Então, o que acontece? A gente, nós fugimos, deixamos a fome aparecer, né? E damos um pouco de descanso ao organismo. Mas, óbvio, você precisa do seu profissional para te orientar, caso você queira fazer qualquer mudança de estilo de vida. Mas, frutas e vegetais não contêm contraindicação. Todo tipo de organização mundial de saúde sugere que, e as pesquisas epidemiológicas, etc., sugerem que seres humanos estão comendo muita pouca fruta, muito pouco vegetal. E esses alimentos são, devido aos seus micronutrientes, fitronutrientes, fibra, água, carboidratos saudáveis, correlacionados à proteção de doença. Então, para o café da manhã, a gente abre meia melancia, né? Você garrafa? Claro, o maior prazer. E quando ele fala, eu como. Olha, é uma delícia essa vitamina. Sinto muito. Obrigado. Então, o que você pode fazer? Uma vitamina, comer frutas por si só, mas é uma maior quantidade, não é uma fruta, duas ou três, entende? É uma maior quantidade, óbvio, depende da sua necessidade calórica, da sua atividade, do seu sexo, tudo isso vai variar a sua ingestão calórica. E também, obviamente, seu plano alimentar, produzido pelo seu nutricionista, etc. Entretanto, frutas e vegetais crus, integrais, maduros, são o alimento da nossa espécie e deveriam predominar ou ser em grandes quantidades, pelo menos em qualquer tipo de dieta. Tem gente que diz assim, ah, eu não consigo comer quatro, cinco bananas de uma vez. Bate a vitamina que você vai conseguir maior, olha. A massa, né? Não, não. E se você não consegue de uma vez, faça dois cafés da manhã, né? Um lanchinho da manhã, depois do café da manhã, entende? Mas, é só sempre comer mais frutas. Então, o que a gente faz? Abre uma melancia, um melão, às vezes faz um suco de laranja com as fibras, faz uma vitamina verde, entende? Frutas doces com folhas, come uma vitamina de banana com couve que eu ensino aqui no canal. Ou come uma fruta por si só. Ou, obviamente, se você for adepto do jejum intermitente, se você for saudável, se você tiver recomendação profissional para fazer isso, né? Do seu profissional de saúde. Jejum intermitente. Então, eu só, geralmente, almoço. Alimento todo aqui. Puxando o saco dele para ele fazer outros cafés da manhã, assim que eu adoro. Fruta muito madura. Só isso. Na janta, que é esse vídeo-éreo sobre café da manhã, mas na janta eu como muito vegetal. O pessoal pergunta, ah, você não come vegetal? Não, isso não é uma dieta só de fruta, né? A gente come primariamente fruta para obter nossos carboidratos, mas uma ampla quantidade de vegetais, uma vasta variedade de frutos vegetais e oleaginosos e outros alimentos numa dieta frugívora. Então, essa é a dica. Do que comer no café da manhã. Comida fresca, orgânica, integral, madura, vegetal e crua. Como os seres humanos comeram na natureza, é a única coisa que dá para a gente comer, né? Por que comida crua? Vamos explicar. Porque não queimar o alimento no fogo é o natural das 700 mil espécies e o torna, mantém com todos os seus nutrientes. Porque se não só mantém os nutrientes, não forma toxinas. Os produtos da reação de malarca são centenas de toxinas extremamente prejudiciais ao nosso organismo, que obviamente não te matam da noite para o dia que nem um cigarro. Você não morre da noite para o dia para fumar um cigarro. Mas são cancerígenas, mutagênicas, genotóxicas, citotóxicas, teratogênicas, plastogênicas, pró-inflamatórias e provavelmente você já me ouviu falando isso. Quer entender um pouco mais? Assiste o vídeo do TED, né? A palestra do TED é muito boa e resume bastante o meu trabalho. Mas também tem muito vídeo aqui para o porquê comer frutos e vegetais de café da manhã ao invés de qualquer outra coisa. O alimento da raça humana. Ou seja, a gente não cozinha para não tirar as propriedades, as vitaminas, as frutas, dos alimentos, é isso? Também, também. Também. Então? Não, sabe o traduzinho menudo que ele fala de tanta toxina... Para não burlar a natureza, não desrespeitar a criação, é um insulto à criação, sugerir que você consegue melhorar ela através do fogo, queimando a comida perfeita que ela já te oferece. O sol já cozinhou para a gente, isso aqui é literalmente cozido pelo sol. Sem sol não existe vida. Para ficar madura ela é cozida. A vida inteira. A cozinha é pelo sol. O sol já cozinha ela. Quanto mais longe dos trópicos, menos sol e menos vida na natureza. É evidente, vai para o fogo lá, para os fogos. No final das contas dos fogos, tem muito menos planta, muito menos animais, muito menos vida. Ele fala muito quando está. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta os comentários aqui embaixo. Se cadastra na mão na direita do site e do blog. Fique ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Principalmente nossos retiros em janeiro e julho. Além disso, tem atendimento nutricional. Sete livros já publicados. Uma vasta gama de material gratuito na internet. E o curso online, o Vegan Fitness 2. Tudo para você aprender, te auxiliar na mudança de vida. Para você saber porquê e como fazer essa mudança. Muita, mas muita saúde frugal. Saúde frugal. Muita, mas muita saúde frugal. Muita, mas muita saúde frugal. Legenda por Sônia Ruberti